a roupa minha rotina olha aí já lavei esses dois balde e agora já vou colocar uma toalha para lavar e é isso aí acompanha meu dia colocar de qualquer jeito mesmo é para bater e colocar água e aí o pai e olha o varal de roupa aqui já é outro varal outro aqui o outro e o terceiro e o quarto e o quinto a próxima de hoje e aí e aí e aí e aí